Fala galera, aqui é o Abcinto, agora é mais um episódio de Cutscene, vamos continuar aqui, essa aqui é a parte do zomboso que eu falei pra vocês no episódio passado, vamos entrar ali pra falar com ele então, vamos conversar, aqui é sistema de cutscene, vamos lá. Vamos lá, não esqueça galera, clica no like se tiver curtindo a série, pra dar aquela fortalecida e vamos chegar até o fim, mano, vamos aqui, aqui eu escolho um alien quadrado, uma cacaranha primeiro. Ó rapaz, quase um matrix esse macacarã, hein? Olha o teco-teco dele, o jeito que é. Bolinha. Eu pensei que ele ia conseguir derreter aquela parte, tá ligado? Mas como ele já tinha derretido com o negócio mesmo. Pior que não sumiu os três, né cara? Triângulo. Nossa, agora sim. Macacaranha Supremo, galera, ó. Deixa eu só lembrar um negócio aqui. Olha o giratório. Joga a teia e giratório. Mano, giratório. O legal do Supremo, galera, é que não gasta mana, ó, tá vendo? Mano, eu esqueci qual botão que defende aqui, peraí. Ou ele não defende? Triângulo? Ah, triângulo, pô. O bicho tá me acertando que nem doido ali. Agora eu já vou matar, já. Já era. Eu não preciso acertar os outros. Vai cair no lixo, quer ver? Matei. Olha onde é que fez ainda. Vou até com o Macacaranha já, já que ele fez tudo o sistema já. Pra cá não é, pra lá. Bora. Essa música parece Don't King Kong, tá ligado? Então é o triângulo, tá. Esse aqui eu já sabia... Eita, que xuriquinha é essa aqui? De onde tá vindo isso? Deixa eu destruir isso aqui que vai ficar me batendo de longe, meio, ó. Nossa. Ó, dei um contra-ataque no cara, mano. Ó. Caramba, eu tô com muita pouca vida. Tem como bater isso aqui? Dá uma vida aí, mano. Nem percebi que ele tirou tanta vida assim de mim, mano. Cadê? Aqui tem um hidrante, mas eu acho que dá pra pegar a vida aqui? Dá. Aí, pronto. Tô com a vida cheia, pelo menos. Tenho 11 mil. Dá pra poupar mais um nível de alguma coisa aqui. Eu vou usar o Friage, mano. Tô usando muito o Macacaranha. É a segunda vez que ele transforma ele em Macacaranha Supremo. Nossa, eu até esqueci isso aqui. Nossa, eu esqueci mesmo. É mesmo. Deixa eu dar um congelamento total aqui. Nossa, eu derrotei o cara com o escudo, mano. Vai, vai. Vai, taca. Não quebrou, mano. Agora quebrou. Toma uma porrada. Tum. Bicou no estômago. Ahn. Macacaranha. Calma aí. Deixa eu pegar aqui rapidão, galera. Eu tô perdendo muita vida, mano. Mais do que o normal. Não. Não. Aqui eu vou precisar do Armodrilo. Hum, quebrou tudo o negócio. O que que isso aqui vai fazer? Ah, abri ali. E eu vou precisar do... Esse aqui passa no fogo? Só pra... Só pra ver. Ah, esse aqui também passa no fogo. Porque eu já ia pegar o fogo farto já, tá ligado? Aí como esse aqui passa, tá susto. Não, vou ter que subir. Olha lá, Big 2. Eu já ia falar... Caramba, qual... Qual ânimo pequeno eu vou ter que pegar pra passar aqui? Sorte minha que eu vou cagar a gente aqui. Senão eu ia ter que pegar o eco-eco, mano. Tá, entendi. Joga a teia aqui, joga a teia ali, segura ali e joga pro outro lado. Primeiro aqui. Um pouco mais demorado. E aqui eu também tenho que puxar. Pra tirar essa parte da frente, né? Que eu não consigo jogar em todos e passar lá de lá. Vamos voltar. Opa! Isso aqui eu não tinha visto, não. Um card sumou perdido. Daqui, eu venho aqui. Porque eu tenho que derreter essa parte aqui, ó. Aê, NRG. Agora, aqui. Tá, derreti essa parte. Porque eu vou cair direto ali. E tá susso. Então vamos voltar lá. Agora, carrega, levanta isso aqui. Ah, é uma passagem ali embaixo, galera. Olha. Olha. Vai, 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 vai. Passa, 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 passou, rapaz. E isso? Isso aí, macacarã. Eu preciso gravar uma parte de cima ali que tinha que passar. E não, embaixo mesmo. Eu preciso de vida? Preciso de um pouco de vida só. Vida já ganhou uns pontos também, então já tá susso. Vambora. Uau. O que aconteceu com você? Eu vou deliver o artefato para o Toku Star. Ele vai ser tão feliz. Oh, não, ele não. Eu vou te tirar fora disso. Pega lá. Tá, eu tenho que enfrentar o Cooper. Nossa, eu já ia... Ah, eu não tomei dano. Eu posso defender com o triângulo? Ah, sim. E eu tenho que fazer esse negócio e depois ir para o meio, né? Não, não, não. Armadrilo, faz isso não. Tentei pular, mas armadrilo... Aqui. Aqui. Daqui eu vou para cá. Aqui. Aqui. Derrete essa parte. E macacaranha. E macacaranha. Eu vou ter que destruir, será que os dois lados? Ou não? Vamos ver. É, os dois lados. Nossa, eu já caí em cima do negócio, já. Sacanagem. Aí, pula, pula. E... Nrg. Macacaranha. Aí, na pontinha dá para esquivar certinho. Aí. Macacaranha. E já era. Mais um tiro. E... Não é isso aqui, não. Não é isso aqui, não. Não é isso também. Pô, mas o que que é, então? Então... E aí. Vamos lá. Recamoinha. O que que é que é? O que isso? E aí. Tá quase Defende, defende, defende Aê Deixa eu me defender já Porque eu tô sem vida na verdade Consegui O gigante tá chegando, Terra Galera, esse foi o episódio Curtiu, chequei, like, abençoe seu canal E até o próximo vídeo, valeu galera